Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um programa de todos os programas com as novidades de todos os canais da televisão brasileira, porque só a gente tem a fonte, Flávio Rico. E dessa vez, tem para todos os gostos. Não basta apresentar, ela também é a criadora e a diretora executiva do Duelo de Mães, um papo materno com Tiziana Vilas Boas. A bola do Campeonato Paulista de Futebol vai rolar na tela da Record TV e os craques do elenco das transmissões já estão sendo convocados. Netflix, interessada em jogar no campo do SBT, quer alugar os estúdios da emissora. E o time da RedeTV está de técnico novo, ou melhor, técnica. A RedeTV anunciou o retorno da diretora Juliana Alganharaz, que trabalhou na RedeTV de 2005 a 2008, além de ter passagem pelo Porta dos Fundos e também pela Endemol. E agora eu já vou perguntar diretamente para o Flávio. Flávio, o que esse reencontro significa agora? Ah, então, a Juliana vem com uma experiência muito grande da Endemol, o tempo todo que ela trabalhou lá. É uma profissional do mercado, uma profissional respeitada. E a RedeTV estava precisando de alguém para pensar no artístico da RedeTV. Já há algum tempo, a RedeTV não tinha um diretor artístico, não tinha ninguém cuidando desse assunto lá dentro. No passado, passaram por lá o Elias Abrão, o Cacá Marques mais recentemente, teve também quem mais esteve lá. Eu sei que passaram algumas pessoas, mas ninguém ficou. E a tentativa de trazer a Juliana agora, entre esses que eu citei, tem o Homero Salles também. E essa tentativa de trazer a Juliana via uma empresa é para a produção de conteúdos. produção de conteúdos que podem ser para a própria RedeTV ou até para o mercado. Um estúdio da RedeTV, o maior deles, será disponibilizado para a Juliana poder desenvolver os trabalhos dela. A RedeTV está precisando de alguém. Está precisando dar uma arrancada. É a única rede de televisão que até agora não se movimentou. E essa tentativa dos seus donos, o Marcelo de Carvalho e o Amil Caridaleu, deve ser elogiada. A RedeTV pode entrar com a Juliana, pode entrar na briga com Bandeirantes, Record, SBT e Go. Acho legal essa tentativa, bem positiva. E por ela já ter passado pelo Porta dos Fundos, isso pode ser que a RedeTV também está querendo atacar ali para o conteúdo digital? A RedeTV já ataca. Ela tem uma empresa chamada PINITS que ataca no digital. Eu não sei quais os planos, o que está pensado com relação ao futuro. Creio que é televisão, é digital, é mercado, é streaming, é tudo isso. Eu acho que vai haver uma tentativa ampla nesse sentido. Mas a Juliana está chegando agora, é claro, nesses dias conhecendo a casa, vendo como é que tudo funciona. E daqui em diante, começar a colocar o trabalho em prática. Eu acho que é legal. A RedeTV está precisando respirar um oxigênio novo, entendeu? Ela está com a imagem ainda, meio cansada. Produtos que estão se arrastando no ar, tem muito concessionário, tem muita coisa vendida lá dentro. Ela precisa ter também uma cara própria. Claro, vai ter que ter os concessionários, tem que ter porque eles são saudáveis, são importantes para a vida da emissora. Mas que a programação própria da casa seja mais forte. Então, no começo do ano, vamos ver o que tem de novidade aí na RedeTV. Mas agora vamos falar da gigante do mundo do streaming, a Netflix. É verdade que a Netflix está querendo jogar no campo lá do seu Silvio? É isso mesmo, Flávio? É, parece que sim, né? Tem até um campinho bom lá. Já joguei lá nos meus áudios, tempo de craque dos gramados. Mas você sabe que eu fiquei sabendo que uma comitiva da Netflix foi recebida com todas as honras, pompas e circunstâncias do SBT. Claro que foi, para o mercado, foi uma visita de cortesia, de conhecimento das partes se conhecerem melhor, etc. Mas, por trás de tudo isso, a Netflix tem interesse em alugar os estúdios de dramaturgia do SBT, que são estúdios muito bons, muito bons. Os sete e o oito são os que viram e seguem até agora as novelas do SBT. Só que a Netflix tem uma maneira muito própria de agir, diferente daquela que o SBT coloca em prática. A Netflix tem camarins exclusivos, ela quer. Ela submete o seu pessoal a exames diários de saúde. Ela também usa praças de alimentação própria. Isso tudo eu não sei se o SBT tem condições de oferecer. Mas o importante nessa história toda, Dani, é o seguinte. Esse movimento da Netflix tem muito a ver com o que a Warner está pretendendo fazer no Brasil. que o Warner, através da HBO, o Marx, está tentando colocar em prática por aqui já no ano que vem. Então, é uma querendo se coçar por causa da outra. Entendeu? Eu acho que é por aí. A Netflix vem... Ela é forte, ela é poderosa. Claro que ela tem todas as condições de produzir forte por aqui. Mas hoje, em São Paulo, curiosamente, não tem estúdio mais. O que tem, a procura é maior do que a oferta. Ou seria apenas um contrato de aluguel de estúdio? Não tem nada a ver de uma parceria de SBT e Netflix? Não, claro que não. Mas aí, você sabe como é que é? Estão ali, né, vizinho, de porta, etc. Pode ser que surjam outras coisas. No acordo, inclusive, se vier a ser feito, pode ser trocado. Olha, então tá bom, a gente dá uma parte em dinheiro, uma parte em conteúdo. Esse tipo de acordo, a gente nunca sabe muito bem como é que funciona. Mas o bom é deixar as duas partes satisfeitas. Numa dessas, pode ser que... O Silvio sempre gostou da Netflix, sabe? Ele sempre se manifestou no ar sobre isso, dizendo que ele só assiste Netflix, que ele não vê televisão, que televisão, para quem faz televisão, não gosta de assistir televisão. Isso é a palavra dele, né? Que ele só assiste Netflix e só assiste mesmo. Então, há aí uma proximidade. Se vai dar um casamento, eu também não sei. Está naquele de piscar o olho, entendeu? Aquela paquera de longe. Numa dessas, dá até um casamentozinho aí. E eu vou aproveitar que a gente já está falando de novela e eu quero saber sobre essa estreia da Record Bíblia. Você pode contar mais um pouquinho para a gente? Vou te contar tudo, vou te contar tudo. Então, dia 23, a Record faz um compilado de Gênesis, os Dez Mandamentos e a Terra Prometida, até chegar em Reis, até a estreia de Reis. Por que isso? Porque há toda uma sincronia entre essas histórias. Para o telespectador, aquele que assistiu as três, ele já está perfeitamente pronto para assistir Reis. Mas quem não assistiu vai ver o compilado dessas três novelas para o perfeito entendimento de Reis, que também vai ser contado em forma de série, entendeu? Com agilidade de série. Vai ter a mesma produção, aquele mesmo requinte de produção que teve em Gênesis agora e já está em gravação Reis. Só que há o cuidado da Record em preparar o público até a chegada de Reis. Daí, a Bíblia. A Bíblia é o título dessas três novelas juntas. Aqui vai começar por Gênesis, depois os Dez Mandamentos e a Terra Prometida. A novidade é que cada episódio terá um subtítulo, entendeu? É tudo bem pensado, bem planejadinho para deixar o público bem por dentro da história. Então, no ano que vem, depois que o público já estiver todo preparado, aí sim estreia Reis. Você já tem data? Não, Reis, eu sei que vai ser no começo do ano. Aí dá uma indefinição. Talvez fevereiro, março. E outra coisa, eu acho que foi legal a Record fazer isso, porque estrear a novela em novembro, que Gênesis vai terminar agora, estrear a novela em novembro é meio complicado, porque tem as festas de fim de ano, tem férias, etc. Então, eu acho que essa preparação para Reis veio em boa hora, entendeu? Agora, Flávio, falando em novela, aproveitando aqui que a gente está falando de novela, você ficou sabendo de um especial que vai ter na Globo sobre isso, sobre novelas, é isso? Exatamente, é o especial 70 anos de teledramaturgia no Brasil. 70 anos de novelas, então. Se você for considerar essa quantidade de tempo, não será um especial limitado apenas à produção da Globo, mas da televisão brasileira como um todo. Isso deve compreender as primeiras novelas de Tupi, Paulista e Record, e trazer a história até os dias atuais. Esse especial, produzido pelo jornalismo e pela dramaturgia da Globo, vai ao ar no dia 21 de dezembro, como parte da programação especial de fim de ano. E aí eu sei que você vai me perguntar o quê? Você sabe o que eu vou te perguntar? Eu vou te perguntar se você já sabe de especial de Roberto Carlos. Então, Roberto Carlos é a grande dúvida desse ano na programação especial da TV Globo. A vontade do Roberto é não fazer nada. O Roberto não está bem, ele teve recentemente o falecimento do filho dele, está muito chateado ainda. Eu acho que tempo para produzir um especial do Roberto esse ano ainda é muito pequeno. Eu acredito pessoalmente que não vai ter um especial inédito do Roberto Carlos. A não ser que a Globo pegue qualquer martedial de arquivo, coisas que ele gravou até fora do Brasil. Pode ser que alguma coisa nesse sentido pinte. Mas não está nada acertado, nada confirmado com relação ao Roberto Carlos. Bom, então se você souber algum outro detalhe tão pequeno de nós dois, de Roberto Carlos, você volta aqui e conta para a gente. Está fechado e combinado, dona Dani. Então vamos falar agora de futebol. O Campeonato Paulista de 2022, como você já sabe, vai ser transmitido aqui pela Record TV e estreia no dia 26 de janeiro. Mais uma coisa que a gente não sabe ainda é sobre a equipe que vai transmitir os jogos. Quer dizer, a gente não sabe, né? Mas o Flávio, claro que ele sabe. O Flávio, me conta, o que você sabe aí do pessoal que já vai fazer a transmissão? Então, Dani, eu vou te dar uma dica, hein? De uma pessoa que está no meio dessa história toda aí, hein? Topa? Olha, eu não sou muito boa de esporte, mas vamos lá. Mas olha, de 0 a 10, acho que 10 que você vai acertar. Quer ver? Olho no lance... Ah, essa é muito fácil. Silvio Luiz. Silvio Luiz de volta à Record. Essa lenda do jornalismo esportivo. Silvio Luiz que participou da primeira transmissão esportiva da TV Record em 1953, quando a Record também transmitiu o Campeonato Paulista, com narração de Raul Tabajara, comentários de Paulo Pandebuarque e Flávio Iazete. E o Silvio era um repórter de campo. Silvio que, à frente, foi narrador esportivo, um dos maiores narradores esportivos do país, ainda em atividade, para a nossa graça. E Silvio Luiz que agora está de volta à Record e vai transmitir o Campeonato Paulista no digital. Essa é a grande sacada. E sabe quem mais vai estar nessa aí? Quem? Carioca e bola. Dá para imaginar o que vai acontecer? Meu Deus, vai para uma linha do Morno, vai? Vai para a linha do Vale Tudo. Você já imaginou esses três? Não dá para saber se é o Morno, o que é. Carioca, o Carioca, eu já contei uma história aí, Carioca imitando o Silvio Luiz, é um folclore, ele imita o Silvio Luiz igualzinho. Ele já ligou para várias pessoas, imitando o Silvio Luiz, e a pessoa acredita. Ele, para o Manuel Carlos, ele ligou e falou assim, Manuel, estou com uma ideia de uma novela e quero a Malu Mader trabalhando. E o Manuel Carlos, até hoje, acredita nessa história. Uma coisa de maluco, entendeu? Você imagina o que vai ser esses três narrando o Campeonato Paulista pelo digital. Aí, na TV Record, falta ainda ser anunciado o narrador, esse assunto está sendo tratado, mas já tem o comentarista de arbitragem, que é o Renato Marcília, ex-árbitro, ex-comentarista de arbitragem da Globo, e ele já está confirmado. O Zé Luiz também está confirmado. Zé Luiz, pai da Manuka Vassa. Ah, o Zé Luiz, pai da Manuka Vassa, da 89, né? E é uma figura maravilhosa, um cara querido, um cara que está toda hora bombando no Twitter, uma figura do rádio de São Paulo, um cara do bem. Teremos também outros repórteres que da própria Casa da Record. Por exemplo, o Roberto Tomé vai estar nessa, não vai? Roberto Tomé, Bruno Piscinato, Janice de Castro e Rodrigo Rinkel, que já são aqui da Record e vão estar nas transmissões também. É uma equipe forte, hein? Jogos todas as semanas, se não me engano, dois jogos por semana, às quartas-feiras, aos domingos. Campeonato Paulista, que é um dos maiores campeonatos de futebol do país. É o Paulista e o Carioca, os dois estão na Record. Quer dizer, o ano vai começar bombando em termos de Campeonato Paulista aqui na Record. Bom, então você já sabe, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, é aqui na Record TV, junto com a gente. E agora aquela hora que a gente adora, que é a entrevista com a celebridade. A celebridade, dessa vez, é mãe de três. Bom, se bem que se a gente for contar que ela apresenta, idealizou e dirige o programa, eu acho que a gente pode dizer que ela é mãe de quatro. Hoje, quem está aqui comigo é a mãe do duelo de mães. Ticiana Vilas, boas, bem-vinda! Obrigada, Dani! Obrigada, Flávio, pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. Pois é, adorei. Mãe de quatro filhos, porque o duelo de mães foi um parto e foi um filho mesmo. estar sendo um filho, mas nasceu. Foi um parto, tranquilo. Quer dizer, luta, como todo parto, mas agora nasceu. Foi cesárea ou foi normal? Foi... O dele foi normal. A minha, a pequena, foi cesárea. O duelo de mães foi normal. Foi mais sofridinho. Gravando grávida, nove meses, sabe? Gravando com o barrigão. Pois é, você gravou até... Você gravou até a trigésima sétima semana, não é isso? Foi, trigésima sétima semana. Como é que foi isso, Tice? Você que quis ou foi uma... Uma exigência da emissora? Então, quando... Não, não foi a Band, quando me contratou, ela me chamou pra conversar e tal. Aí foi o Johnny, tava lá. Aí, eu... Quando ele me chamou pra conversar, pra me contratar, ele não sabia que eu tava grávida. Eu tava bem no iniciozinho. Eu tava com quase três meses. E a gente só costuma contar depois do terceiro mês, né? Então, eu tava pra completar três meses. Aí, ele me chamou. Aí, ele... Ah, quero não sei o que. Ele fez uma proposta super legal. Eu falei, Johnny, mas deixa eu te contar. Eu não vou dar o golpe da barriga em você, não. Eu vou logo contar. Peraí que, a pouco, me contratem e já era. E eu engravido e não posso... Aí, eu falei, não, eu não vou dar o golpe da barriga, eu já vou logo contar. Eu tô grávida. Tô com três meses. Daqui a pouco, o barrigão começa e tal. Pra quando é? Ele, como é um projeto e tal, você tem que produzir tudo. Daqui a uns três, quatro meses, cinco. Eu falei, nossa, quando eu estiver nascendo. Aí, eu aceitei. Falei, vou, vou encarar. Eu já... Do meu primeiro filho, eu tava no Jornal da Band. Ele tem seis anos. Eu apresentei o Jornal da Band. Flávio lembra? Ele sabe de toda a minha história. Né, Flávio? Ele... Eu gravei até... Gravei não, que era ao vivo. Até nove meses. Até barrigão. Também 37 semanas, por sinal. Eu falei, ah, já fiz uma vez. Vou fazer a segunda. E aí, topei. Ele falou, não, vou. Fici, eu conheço bem tua história, né? Na televisão, Jornal da Band. E você é daquelas que, quando passou pelo jornalismo, botava a mão na massa. Lembro de você, lá em Teresópolis, acompanhando a seleção brasileira. Indo atrás de todo mundo, entrevistando, fazendo, gravando cabeça, off. editando, etc e tal. E de uma hora para outra, você sai do jornalismo e vai para o entretenimento. Pois é. O que o jornalismo foi importante para você no entretenimento? Fala para mim. Ah, o jornalismo foi minha grande escola. Foi onde eu aprendi, onde eu me lancei, onde eu me consolidei, onde as pessoas conheceram o meu trabalho. E eu sou jornalista de alma. Continuo sendo jornalista na minha alma, no meu coração. Agora, eu te fiz essa opção, porque meu filho tinha acabado, trabalhei até barrigão, ele nasceu. Aí, filho, eu não queria mais dar os plantões que eu dava. A gente sabe a vida louca que é, super intensa. Trabalhava de segunda a sábado, só 15 dias de férias por ano, plantão de fim de semana, feriado, aquela loucura. Eu falei, acho que meu ciclo de jornalismo está se encerrando. Quero sair bem, quero sair no auge do jornalismo. E foi no auge, porque eu tive a honra de apresentar ao lado de Boixá, nosso grande mestre do jornalismo, Boixá. A gente tem com o Geomi e Bet, era um trio no início, quando eu comecei a apresentar o Jornada Band. Então, eu falei, quero sair bem, quero sair com uma história bonita e começar um novo ciclo, que era o entretenimento. E continuei. E aí, seguindo o entretenimento e o que eu levo do jornalismo, eu acho que eu gosto de contar histórias, eu gosto de pessoas, eu gosto de ouvir as histórias. Então, sempre quando eu me coloco como apresentadora ali de entretenimento, eu tenho essa coisa de não olhar para mim, que o jornalista tem. A gente sempre quer tirar o melhor do outro. Então, eu sempre quero, desde quando eu apresentei o Bake Off, Duelo de Mães, eu sempre quero o outro, quero ouvir o outro. Eu não estou ali como a estrela. Porque eu acho que eu vejo muita diferença isso, de quem tem a história vindo do jornalismo e quem tem a história vindo do entretenimento. Os apresentadores são grandes estrelas. Eu nunca me coloquei e não me considero uma estrela. Eu me considero como um ouvinte, como uma ponte para valorizar sempre alguém que eu estou conversando e sempre colocar o outro no primeiro plano. Eu gosto disso, como jornalista. Você tocou num assunto que é muito interessante. Muita gente pensa que a apresentadora de telejornal é aquela moça que chega na hora na televisão, meia hora antes, se emboneca toda, penteia, faz a maquiagem e aí vai pro ar toda gloriosa apresentar o programa. E não é nada disso. Eu ia falar nem pra ser, mas também não queria que fosse, não. Aí ia ser muito chato, né? Aí contratariam modelos, né? Contrariam atriz, sei lá, modelos. Mas não, é uma loucura. Claro que tem vários tipos de apresentador. Tem apresentador que é âncora, que é o editor-chefe e tal. No meu caso, eu era editora e era responsável pela editoria de clima e meio ambiente. Então eu fazia não só a previsão do tempo em si, gravando o mapa e tal, né? A Moça do Tempo, como cuidava das matérias que fossem relacionadas a clima. E a última coisa que me preocupava era na maquiagem. Camarinho, passava no camarinho assim, nem ficava um segundo. Camarinho, de roupa, blá, blá, blá. Tanto que eu fui ligar pra essa história de maquiagem, essa história de figurino, que tem figurinista, stylist, quando eu fui pro entretenimento. Porque não era uma coisa que era... Eu não reparava nisso. Hoje eu reparo. Mas eu lembro que quando eu comecei a apresentar, meu chefe, Fernando Vieira de Mello, mandou eu fazer as unhas e fazer a sobrancelha. Olha que louco. Ou seja, eu zero... Fernando Vieira de Mello. Fernando Vieira de Mello. Quem não sabe, esse foi um dos papas do jornalismo do Brasil. Muitos jornalistas que estão hoje na ativa aí deram os primeiros passos com o Fernando Vieira de Mello. O pedido dele era a maquininha. Eu fui a... Sou cria de lá. Sou cria dele. Que coisa. Ô, Ticiano, aí deixa eu te falar uma coisa. Oi, Dani. O seu programa, ele foi criado, idealizado por você. Como é? Como é que foi? Era um sonho? Já era uma coisa que você estava guardadinho na manga? Como é que foi? Então, não era... Passou a ser um sonho. Eu não sabia nada. Quando eu fui do jornalismo pro entretenimento, eu fui fazer o Bake Off lá no SBT. E eu sempre fiquei muito atenta a tudo. Eu sou uma pessoa atenta às coisas. E aí ficava vendo como era produzir. Porque quem vem do jornalismo, a gente fica atento. Nosso foco é a notícia. Eu não reparava muito na produção executiva e tudo que envolve uma TV. Não tinha contato. E jornalista não tem contato com a área comercial, com as outras áreas de marketing, rede social. Jornalismo, a gente se preocupa com a notícia, com a fonte e com a produção ali de produzir a pauta. Aí, no entretenimento, eu tive contato com aquele outro mundo. Que aí era um mundo de produtora, de tanto produtora terceirizada quanto do entretenimento de uma TV. É muito diferente. Então, preocupar se eu trouxe as câmeras, os produtores, a equipe técnica é gigante. Aí tem roteirista. Aí tem produtor de cena. Aí tem produtor de arte. Tem produtor de culinária. Aí eu comecei a ficar encantada com esse mundo. Era muito grandioso pra mim. Eu saía como jornalista na rua. Era eu e o cinegrafista. O cinegrafista dirigia. Eu segurava o microfone, às vezes, até o tripé. Ele com a câmera estacionava. A gente era... A equipe era isso. Quando eu vi aquele mundo com aquelas superproduções, fiquei, nossa... Aí comecei a ficar reparando aquilo. Aí fiz a primeira edição do Becoff, fiz a segunda, fiz o BBQ. Mais um reality, mais entretenimento. E aí eu falei, nossa, e se eu fizesse isso? Será que eu consigo? Eu produzir, eu reparar. E aí você também vai entrando nesse mundo. E aí vai vendo quem é bom, quem é legal, quem você gosta de trabalhar. Você fica sonhando. Poxa, eu sonharia tais produtores pra mim, que aquele diretor me dirigisse, que fosse assim, desde detalhes, do lanche aqui, do almoço assim assado, ao roteirista assim. Aí eu fui... Se eu montar uma equipe dos sonhos, um que eu quisesse eu fazer do meu jeito, assim, o que eu acho que seria bem legal. E aí fui montando, fui tendo esse sonho, abri a produtora e fiz. E aí uma amiga minha, que é a Adriana Secchetti, ela que foi a primeira da ideia, inclusive do título, duelo de mães, minha mãe é melhor que a sua. Hoje ela tá na Discovery, ela era do SBT na época. E aí a gente junta, fez o formato, fiz o piloto, e aí toquei sozinha. Depois ela seguiu lá só na Discovery e eu segui. Aí fiquei quatro anos fora da TV e voltei agora, falei, ah, pra voltar, nem pra voltar com chave de ouro, assim, com o pé direito, fazendo o duelo de mães, que é uma coisa que eu produzi, que eu tava gostando, e deu super certo. Ô, Tiziana, e você já cozinhava antes do programa? Sempre foi uma coisa que você gostou de fazer? Eu adoro o programa de culinária, adoro comer, sou daquelas que viajam pra comer, pra conhecer, gosto de provar de tudo. Só não gosto de provar coisa de bicho exótico, mas o resto eu gosto. Agora, cozinhar, menina, que vergonha, né? Agora sim, eu acho que eu tenho um jeito, é que eu nunca me dediquei a cozinhar. Mas um tempo que eu morei sozinha, quando eu vim pra São Paulo, as coisas que eu fazia fáceis, uma pasta, um risoto, todo mundo elogiava. Uma moqueca, já fiz, tem coisas que eu sei fazer. Aí casei, tal, filho, correria de trabalho, deixei de lado a cozinha. Mas eu tenho certeza que eu ainda vou cozinhar, e vou cozinhar bem. A gente mudou, tô com uma casa, fiz uma cozinha bem gostosinha pra mim. Eu tô me preparando, tô preparando meu cenário, meu espírito, porque eu tenho certeza, quando eu colo com a mão na massa, quando eu for cozinhar, eu vou cozinhar bem. Olha, ô Tiziana, a gente tá chegando já no final da nossa entrevista, queria muito te agradecer a presença, mesmo que virtual, a presença aqui com a gente. E a gente quer, né Flávio, quando tiver mais novidades, na próxima temporada, volta aqui pra contar pra gente. Ô Tiziana, aqui é só dar uma telefonada, que é na hora, entra no ar. Obrigada, vocês também. Quando quiserem alguma coisa aqui, alguma dúvida, pode me ligar. Eu adoro vocês, eu assisto o programa de vocês, então sou fã. Flávio já sabe que dele, eu já sou logo das datas, li o livro dele, sou fã. Então, obrigada por essa oportunidade, adorei. Eu que agradeço, ó, do coração, viu? Volta sempre. Um beijão, um beijo, Flávio, um beijo, Dani. Um beijo, Tiziana. Obrigada. Tchau. Que delícia de entrevista, Flávio. Três filhos, corajosa, hein? Você viu? Dona de casa, diretora do programa, uma apresentadora do programa. A Tiziana é da batalha mesmo. Foi muito boa a entrevista. Então, tá bom, Flávio. Muito obrigada por mais um programa. Semana que vem tem mais, mais novidades, muito mais entrevistas com gente muito quente. Hoje foi recheado, hein? Ninguém pode se queixar. Obrigado, Dani. Obrigado, todo mundo. Beijo. E pra você que ficou com a gente até agora, o meu muito obrigada. Lembrando que o programa de todos os programas está disponível no R7, no Facebook, no YouTube. E se você quiser ver a gente pela televisão, também pode. A gente está lá dentro do Zapping, na Record News. Eu espero você na semana que vem. Tchau.